Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, oh amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Que o Senhor acrescente Suas bênçãos à leitura de Sua palavra. Cantemos este corinho Sublime Graça do Senhor. Sublime Graça do Senhor Que há um infeliz salvo Eu cego fui Mas vejo já Perdido Ele me Amém, Senhor Amém, Senhor Jesus Alguns parágrafos da mensagem Eu quero colocar Como um pequeno pensamento Tomando aqui uma parte do que lemos No versículo Os que provaram A palavra de Deus Se caíram Apenas para ter um pequeno pensamento Em verdade Em verdade Em verdade Podemos Aqui O apóstolo escrever Diz que Deixando os rudimentos Da doutrina Rudimentos Quer dizer As coisas mais Em outras palavras Apenas mais superficiais Ele diz Ele diz aqui Prossigamos até A perfeição Quero que você guarde isto A vida cristã Ela é uma caminhada O profeta diz que Quando você veio e batizou-se Você se alistou no exército Daí você passa a ser treinado no exército Ele disse Recém você colocou as botinas Você vestiu o fardamento Tomou o capacete Tomou a arma na mão Para começar a guerra Até ali você não tinha começado Você começou Por isso a Bíblia diz Aquele que começou em vós A boa obra A aperfeiçoará Até aquele dia É muito importante Lembrar isto Porque as vezes a pessoa Se batiza e pensa Agora eu já sou um cristão E para ali Para ali Ele só deu o primeiro passo É como o soldado Que colocou a farda Mas Não deu nenhum tiro no inimigo Entregou Ficou entregue Só enganou a si mesmo Então ele segue dizendo Prossigamos Prossigamos Até A perfeição Eu estava conversando com uma preciosa irmã É uma pessoa Sou uma família muito amável Em determinado lugar Não é aqui em Cixias Estou tomando isso como exemplo Porque acontece muito E certamente Aqueles aqui dentro também Aqueles que estão vindo pela internet Eu estava conversando Estava num assunto de família E Conversando Com eles Com o casal E eu disse Irmã Você O que que você Mais ou menos assim Eu perguntei O que que você fala Dessa mensagem O que que você Como você Está na sua vida Cristã Ela disse Bem pastor Estou bem Eu creio nessa mensagem Ela não deve estar sozinha Eu Ela é bem Bem sincera Vamos dizer assim Ela não tenta Mascarar nada Ela disse Eu creio nessa mensagem Eu aceitei Jesus Eu fui batizado Aí eu perguntei Você não toma ceia Não 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 tomo a ceia Porque Sabe né A maneira que eu me visto Eu uso Minhas joias Eu Pinto Eu Você sabe Mais ou menos como o mundo mesmo anda Não Mas isso não interfere na minha fé Pastor Isso não tem nada a ver com a minha fé É o entendimento dela E eu lamento Porque Às vezes A pessoa Essa pessoa Vive longe da igreja E tem culto lá De vez em quando Quando aparece lá um ministro Então eu estava pensando E os que estão dentro da igreja Será que às vezes não pensam assim Será que não parece às vezes A conduta cristã Porque é doutrina Mesmo como Paulo Você não é salvo Ou não é salva Porque você usa roupa decente Você não é salva Porque você deixou de cortar o cabelo Não corta o cabelo Você não é salva Porque você não se pinta E nem usa pedunicário de joia Parece um imã Assim quando chega numa vitrine Pega tudo Se agarra tudo Não Você não é salvo por isso Você é salvo Porque você creu no Senhor Jesus Você está entendendo? Sua salvação é crer no Senhor Jesus Só que o momento que você Aceitou a Cristo Recebeu o seu espírito Essas coisas pegajosas do mundo Porque são coisas Que servem Sabe para quê? Para você se parecer com o mundo Isto é para que o mundo te diga Que você está dentro dos padrões Que você está vestida dentro do padrão Você não saiu fora dos padrões Que você também se pinta Pelo menos um pouquinho E tal Então O momento que você foi salva Você é tirado dos padrões do mundo E você entra no padrão de Deus Você entra nos padrões de Deus Então eu disse para aquela irmã Como eu disse São pessoas especiais Educados Me recebem Como alguém da família Eu disse Irmã O que falta para você É só uma coisa Nascer de novo Se você nascer de novo Você não precisa mais dessas coisas Espero que ela tenha entendido Que isso ajude Não falei isso Eu tenho que dizer a verdade para as pessoas O que eu vou fazer O que eu vou fazer Viajar E vir aqui Pregar para vocês Se eu não digo a verdade para vocês Melhor que eu fosse plantar batata Por aí Para algum lugar Então Dizer-lhes a verdade Sempre O novo nascimento Tira essa coisa mundana Da pessoa Essa coisa de ficar Expondo sua carne Ser uma exposição Está sempre fazendo Exposição Tem que mostrar Se mostrar como é Não O Espírito Santo Te guarda Te singe Te veste Essa é a verdade Mas como eu disse Ah, mas então Se eu fizer isso Eu vou ser salvo Não Há muitas mulheres As muçulmanas Faz mais do que isso Dá para ter Aqueles bem Acho que os xiitas Se eu não estou enganado Os mais apegados Mesmo assim Os mais Ortodoxos Porque entre eles Tem os mais liberais E os mais ortodoxos Tapa até a cara Tem uns que tapam assim Tem uns que até Usam uma telinha Nem os olhos aparecem Outros aparecem os olhos Outros tapam assim Aparecem o nariz para cima E não quer dizer Que elas Nunca aceitaram a Cristo Agora Se você salva Você vai Sair do padrão Do mundo E andar No padrão De Deus Essa é a verdade Então Quando vamos pregar Para o pecador Não vamos pregar Roupa Pregar cabelo Pregar Nós pregamos Jesus Há muitos Que Pregadores Que ficam pregando Ah, fazer isso Você tem que fazer aquilo Então Você tem que pregar Que Jesus é o salvador Agora Se essa pessoa For salva Ela sai Do padrão Do mundo Ela não ama mais o mundo É o que disse O apóstolo João Escreveu mais tarde Dizendo Filhinhos Não ameis o mundo Nem o que no mundo há Se alguém ama o mundo O amor do pai Não está nele Então É uma questão De mudança de vida É isso Por isso Jesus disse Aquele que não nasceu De novo Não pode Ver o reino De Deus Mas prosseguindo aqui Eu quero chegar A algo mais Aqui nessa escritura Então Diz que Prossigamos Até A perfeição A perfeição É a estatura Do varão perfeito É subir De fé Virtude Conhecimento Temperança Paciência Piedade Amor fraternal Espírito Santo E falando do Espírito Santo Eu quero realmente Depois aqui tocar algo Sobre isto O profeta disse Se você não recebeu fé Você não tem aonde Colocar virtude Fé é fundamento Se você não tem virtude Você não tem aonde Colocar conhecimento Você vai colocar conhecimento aonde Só conhecimento Mudando Porque conhecimento de Deus Vem por revelação E tem que Primeiro ter fé Se você não tem conhecimento Aonde você vai colocar temperança E assim Ele disse É como construir Por isso ali tem tijolinhos Foi muito bem pintado ali Mostrando forma de tijolo Um tijolinho sobre o outro Um vai depender do outro Mas primeiramente Você precisa ter fé É o começo de tudo Você aceitou a crise Porque você creu nele Você não tinha nada Da pirâmide ali Ainda que o profeta Diz que há pessoas Que nascem com certas virtudes São pessoas que têm temperança Mas ele disse Não é essa temperança Que eu estou falando Há pessoas pacientes Suportam Mas ali está falando Da paciência De saber esperar em Deus Ter paciência com Deus É Que você pode orar E não receber Deus não te ouve Você continua esperando É como Como os Os patriarcos Os cristãos Ou as pessoas Que viveram no passado Não é? Então veja Diz Não lançando de novo O fundamento Você começou Qual é o fundamento? Fé Em toda palavra Fé em Jesus Cristo Fé no sacrifício De Cristo Ele diz Não lançando de novo O fundamento Do arrependimento E de obras mortas Se você leva As pessoas Apenas Serem boas pessoas Praticar boas obras Isso é obras mortas Foi isso que Paulo disse Aos coríntios Quando ele disse Que ainda que eu Falasse A língua dos homens E dos anjos Ainda que eu tivesse Toda a fé Que eu pudesse Transportar os montes Com a minha fé Como Jesus disse Falar e a montanha Sair do lugar Ainda que eu Distribuísse Todos os meus bens Para alimentar os pobres E assim ele vai dizendo Ainda que por fim Eu mesmo Sacrificasse o meu corpo Como um sacrifício vivo Queimasse Se eu não fizesse isso Por amor Disse ele Se não fosse isso Por amor De nada adiantaria De nada adiantaria Se você vem à igreja Porque você tem medo Do inferno De nada adianta Você tem que vir À igreja Porque você Alimenta-se da palavra Você ama o Senhor Jesus Porque Paulo disse Que as coisas Que ele preparou Para nós É coisas Que não subiram Não passaram Pela mente do homem Não subiram O seu coração São as que ele preparou Para os que o amam E se você o ama Por que que uma mulher Uma jovem Casa com um determinado homem Rapaz E vai trabalhar E vai se sujeitar Vai lavar a roupa dele Vai suportar ele E um homem faz o mesmo Porque amor Eu lamento Eu ouvi ainda Alguém dizer assim Nessa viagem Falando com casados assim Nunca houve amor Entre nós Eu pergunto Por que casaram? É que casam Porque são atraídos Fisicamente Um casamento Nunca deveria acontecer Senão o amor Porque aquele homem Vai cometer erros Vai cometer falhas Aquela mulher Vai cometer falhas Vai ter momento difícil É só o amor Que pode suportar um outro Então Nunca houve Quer dizer Talvez Eu Podia perguntar assim Mas e por que Quando está o namorando Também não havia amor Havia atração Havia atração Porque um homem E uma mulher Se sente atraído Mas depois que vem Os problemas Do dia a dia Eu nunca gostei De ti mesmo Também não gostei De ti Casamento É muito mais Do que isso Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Jesus Casamento É realmente Estar disposto A morrer Um pelo outro Como nós falamos Há seis dias O homem Dar a vida Para sua esposa A esposa Obedecer O marido Como a Cristo Então ele segue Dizendo Não lançando O arrependimento De obras Mortas E da fé em Deus É aquele fundamento Não lançando De novo Ele disse Da doutrina Dos batismos E da imposição Das mãos E da ressurreição Dos mortos E do juízo eterno Não é Paulo classifica Tudo isto Como Rudimentos Uma coisa Você não fica O tempo todo Pregando batismo Se eu viesse aqui Cada culto Molissando O outro Obedecer Aqui prega Sou batismo Batismo Você vai cansado Vamos Já sou batizado Então isso já passou Mas aqui Batismo No plural Porque Você é batizado Em água Para receber O batismo Do Espírito Santo Você precisa Prosseguir Vou tirar o casaco Porque está Um pouco quente aqui Então Você realmente Batiza Para chegar Aquele lá Que é o que a Bíblia Fala de Perfeição Então Pedro disse Arrependo-se Cada um de vós Seja batizado Em nome de Jesus Cristo Para perdão Dos pecados E Recebereis O dom Do Espírito Santo Recebereis O dom Não os dons Ali é singular É Cristo Em vós A esperança Da glória Como está lá Em primeiros Colossenses Capítulo 1 Verso 27 Cristo em vós A esperança Da glória Então Você é batizado No nome de Jesus Para receber O Espírito Santo O profeta disse Se o seu batismo Seu arrependimento Foi genuíno Você veio Mediante Um genuíno Arrependimento Deus vai te dar O Espírito Santo Você vai ser batizado Com o Espírito Santo Então Ele diz aqui Da doutrina dos batidos Da imposição das mãos Da ressurreição Dos mortos E do juiz eterno Isso não é coisa Que você fica aqui Pregando o tempo todo Dizendo Olha Os mortos Vão ressuscitar Não Você sabe Que eles vão ressuscitar Hormons Imposição Da mão A imposição Das mãos Mas também não precisa Imposição das mãos O que precisa É você crer Para você ser curado Não precisa ser A imposição da mão O profeta disse Que era Os judeus Queriam que pusesse as mãos A fé gentia É Diga a palavra Como aquele centurião Mas ele segue dizendo Porque é impossível Aqui que eu queria chegar Verso 4 Porque é impossível Preste atenção a isso Porque é impossível Que os que já uma vez Foram iluminados E provaram O dom celestial Se tornaram Participantes Do Espírito Santo E provaram A boa palavra De Deus E as virtudes Do século futuro E recaíram Sejam outra vez Renovados Para arrependimento Pois assim Quanto a eles De novo Crucificaram o Filho de Deus E o expõem ao vitério Veja Provaram Agora você diz Então uma pessoa Que se desvia Não pode Não pode ser Pode Está dizendo Como uma pessoa É uma Uma coisa é A pessoa Ter fraquezas Cometer falhas Outra coisa É ela Rejeitar Quero que vocês Entendam bem Uma pessoa Dizer assim Olha Não creio Nada disso Quando ela Já provou Agora Agora você Você nunca está Em condição De dizer Esse já provou Não A pessoa pode ficar Na igreja Dez anos E não ter provado Nada Ela está ali Como num clube Ela Talvez Nasceu ali Talvez se criou ali Está com Trinta anos Quarenta anos Vinte anos Vinte anos É muito novo ainda Não saíram quase Da adolescência Mas vamos dizer assim Está ali Há muitos anos Na igreja E ela nunca Provou nada Ela está ali Porque ela acompanhou Um dia ela disse Ah, estou cansado E vai para o mundo Quer dizer Ela não tinha provado Mas eu digo Uma pessoa Que teve uma experiência Com Deus É isso que a Bíblia está dizendo Que provaram Da boa palavra de Deus Foram iluminados Quer dizer Tiveram entendimento Foram iluminados E provaram O dom celestial Que é Cristo E tornaram Participante Do Espírito Santo Benças espirituais As receberam E elas dão as costas E vão embora Rejeitos Não quero mais isso Dificilmente você verá Essas pessoas regressadas Que é difícil você ver Geralmente as pessoas Saem Cometem uma falha Aí o diabo Vem e lhe acusa Na mente Dizendo Olha Veja Você não consegue O diabo Sempre fica te atacando Dizendo assim Olha, está vendo Você não consegue Nem se visse direito Você não consegue isso Não consegue aquilo Ou você mentiu de novo Ou você fez aquilo Quer dizer O diabo está sempre Te acusando Mas não é isso Claro que você está lutando Para vencer essas coisas Isso são coisas pegajosas Do mundo Que está na sua carne E você tem que vencer Mas você mantém sua fé Agora O problema está Quando a pessoa Que já foi abençoada Por Deus Um dia ela vira as costas E diz Eu não quero saber Disso aí mais Isso aí não serve Para nada E se vai Dificilmente Ela volta O problema está Na língua Pessoas que falam Levantam-se contra a palavra Não, creio nisso Isso aí não é nada de Deus Eu não perderia tempo Eu já vi pessoas Eu já vi pessoas que Fecha a porta Eu já vi pessoas que Realmente elas Foram para doutrinas Estranhas E se levantaram Contra essa mensagem Falaram contra o profeta Contra a coluna de fogo Eu não Eu não Perderia Eu não perderia Um segundo Para falar com elas Se essas pessoas Falaram contra Principalmente Principalmente Falando contra Um mensageiro Eles são aquilo Que O apóstolo Judas Diz que eles Falam mal E pisam Com os pés Cravados De prego Onde os anjos Temem até olhar Então Esse é o problema Não há pessoas Que cometeram fraqueza Por fraquezas Humanas Carnais Elas Decaíram Cometeram falhas Não é isso Então Seja bem entendido Também não é Aqui que diz Que esse provado Do dom celestial Não significa Que essas pessoas Foram batizadas Com o Espírito Santo Depois eu vou ler Na mensagem Se não for hoje Vai ser em outro culto Depois eu vou ler Para você O profeta Dizendo isso Que A pessoa pode Receber o Espírito Santo No corpo Ser abençoada E receber o Espírito Santo No seu Espírito Ser batizado No seu Espírito E ainda ter um demônio Na alma Dúvida É quando a sua alma É batizada Com o Espírito Santo E você A sua alma É emergida Então Você jamais Duvidará Esse é o selo De Deus Então ele segue Dizendo E aí ele fala E aí ele fala aqui Da A terra Que Recebe a chuva Está falando De nós Das pessoas Que recebem a chuva Muitas vezes Cai sobre ela E produz Ervas Proveitosas Por a quem Elevrada Recebe a benção Estou falando De frutos Depois eu vou ler Um pouquinho Na escritura Sobre os frutos Mais a que Produz Espinhos E abrolhos É reprovada E perto Está da maldição E o seu fim É ser queimada Quer dizer O que Que o O que que o O que que o O que que o O colono O agricultor Que é com espinhos É Ele Pega e termina Com ele Hoje não O que a Bíblia fala De queimada Naquele tempo Meu pai era Naquele tempo Ele pegava tudo Aqueles Inços Que tinha na roça Montuava lá E queimava Hoje Não Não precisa Não deve Porque aquilo apodrece E é próprio A dupla terra Mas a Bíblia Está tomando os termos Assim Ela é Queimada O inço É queimada Quer dizer O O O O agricultor Não quer inço Na sua lavoura Ele quer queimar Aquilo Para desaparecer Mas ela recebeu A qual A mesma chuva Que o trigo Recebeu O mesmo sol Que o trigo Recebeu Os mesmos nutrientes Da terra Mas não produziu O bruto Você está entendendo? O que que Deus Está dizendo Para nós aqui? Que você pode ser Abençoado Com a mesma benção Que os cristãos São abençoados Que alguém pode ser Abençoado assim Mas não produzir fruto Não Não ter fruto Então vai ser Reprovado Quer dizer A palavra De Deus Em nós A conversão Ela precisa Produzir Frutos E ele segue Então dizendo Mas de vós O amados Esperamos Coisas melhores Coisas que Acompanham A salvação Coisas que Acompanham A sua salvação É acompanhada Por um testemunho É acompanhada Por frutos Mas deixa eu ler Aqui um pouquinho Outra escritura Aqui ainda Se nós fôssemos ler Mas não vamos No capítulo 5 Paulo disse que Se fossemos ler aqui Ele disse Vocês sendo Vocês já tendo Tempo Eu vou ler aqui Só um pouquinho Capítulo 5 Verso 11 E diante Do qual muito Temo que dizer De difícil Interpretação Capítulo 5 De Hebreus Verso 11 E diante Muito temo Que dizer Disse Paulo De difícil Interpretação Por quanto Vos Fizestes Negrigentes Para o vírus É importante Lembrar isso aqui Ele está dizendo Que essas pessoas Se tornaram Negrigentes Para o vírus Não tinha mais vontade De ouvir a palavra Aí no culto Para fazer de conta Mas eles não estão Com vontade De ouvir a palavra Ele diz Porque devendo Já ser mestres Pelo tempo Ainda necessitai De que se vos Torne a ensinar Quais sejam Os primeiros Ludimentos Da palavra de Deus Primeiro Tem que falar De batismo Tem que falar De juízo eterno Em outras palavras Tem que dizer assim Irmã Essa veste Não está certa Irmã Você não deve Cortar o cabelo Irmã Você não deve Se pintar A mulher A primeira mulher Que se pintou Na bíblia Foi comida Pelos cães E E diz E vos Havéis Feito Tais Que necessitais De leite E não De sólito Mantimento Quer dizer Ficar falando Jesus é bom Jesus salvo Jesus é maravilhoso Não Falar de frutos De vida Sólida E ele segue Dizendo Mas O mantimento Sólito É para os Perfeitos Os quais Em razão Do costume Tem os sentidos Exercitados Para discernir Tanto bem Quanto mal Pessoa com discernimento Não fica confusa Ela discerna a coisa certa Agora se você vai lá Para primeiro os corintios Paulo disse Que Falamos Falamos De mistérios De coisas Profundas Para Os perfeitos Que tem a sua mente Exercitada Mas então Voltando aqui Que eu disse Eu quero ler Também Uma escritura Muito conhecida Mateus Capítulo 7 Mateus Capítulo 7 Versículo 13 Em diante Mateus 7 Versículo 13 Em diante Diz Entrai Pela porta Estreita Porque Largue a porta Espaçoso O caminho Que conduz A perdição E muitos São os que entram Por ela O caminho Do cristão É uma porta Estreita Porque não cabe O mundo Nesse caminho É Então diz Entre por essa Porta estreita Porque estreita É a porta E apertado O caminho Que leva a vida E poucos Há que a encontrem Poucos Quantos Encontram Poucos Quando fala Da porta Larga Diz que Muitos Entram Por ela Mas quando Fala Da porta Da salvação Poucos A encontram Poucos Aleluia Por isso Jesus disse Que se esses dias Não fossem Abreviados Nenhuma carne Se salvaria Agora Dentro Desse caminho Largo Deixa eu dizer Isso para você Depois eu vou Continuar lendo Dentro desse caminho Largo Dessa porta Larga Desse caminho Largo Existe Está cheio De igreja Está cheio De pessoas Que creem Em Jesus Cristo Está cheio De pessoas Que dizem Até ter o Espírito Santo Mas não Lhes tirou Do mundo Não lhes tirou Do mundo Ele segue Então dizendo Verso 15 É cautelaivos Porém Dos falsos profetas Que vem Até vós Vestidos Como ovelhas Mas interiormente São lobos Devoradores Veja que E ao mesmo tempo Que ele está falando Do caminho Largo Da porta Larga Ele está falando Dos pregadores Que vem Aparece Com uma aparência De piedade Mas no seu interior Eles são lobos É o mesmo Que você vai lá Para Paulo Falando a Timóteo Ele disse Que nos últimos dias As pessoas Não suportariam A sã doutrina E eles buscariam Ele usa a expressão Amontoariam Para si Ensinadores Mestres Conforme os seus desejos As pessoas Não deixam De crer em Deus Mas elas Não conseguem Sair do mundo Se libertar Do mundo Sair do caminho Largo E ele segue Aqui dizendo Por seus frutos Os conhecereis Porventura Colhem-se Uvas De espinheiros Ou figos De abrolhos Assim Toda árvore Toda árvore Boa Produz Bons frutos E toda árvore Má Produz Frutos Maus Ele está falando Aqui Irmãos Dos frutos Dos frutos Da palavra Porque Você vai encontrar Muitas pessoas Boas Que não servem a Deus Não é isso Está falando de algo Mais Os frutos Da palavra Frutos da revelação De pessoas De pessoas que caminham De pessoas que caminham nessa revelação Ele segue então dizendo Não pode Está no reino Não está preocupado O que o que o outro Como diz É isso Para alguém que está mal Maria das vezes Essa pessoa Gostaria de estar fazendo isso Dizer Olha Eu não posso fazer Imagina Está fazendo Está que nem o cachorro Preso No pátio Fica Acuando De raiva Do outro Que está solto Não é Ele acoa Acoa Mas não é que ele trabalha Uma coisa De soltar o outro Ele sai correndo Com o outro Está com vontade De ser solto Também Como disse O pastor Raimundo Uma vez Disse assim Que Cachorro Os dois cachorros Conversando Na grade Assim Lá o cachorro Vira a lata Da rua E o outro Lá no pátio Você sabe o que é Bife Filé E não sei o que Ração melhor Não sei nada disso Como que eu acho Por aí Aí o O Ossé Mas o meu dono Estudar isso para mim Aí os outros Assim Mas esse aqui Eu estou livre Quer dizer O cachorrinho Estava fácil Estava livre Muitas pessoas Estão na igreja Gostaria de estar lá fora Também gostaria Eu gostaria De estar lá fora Que bom Não posso ir no baile Não posso ir no futebol Não Eu já fui lá E saí lá Porque não me serviu Porque você mudou De lugar Você encontrou O reino de Deus Você vive Das coisas Que estão Dentro do reino De Deus Então Nem todo o que Medir Senhor Senhor Entrará no reino de Deus Mas o que faz A vontade Meu pai Está nos céus Agora Nesses aqui Aqui vem a questão Do que nós lemos lá Em Hebreus Em Hebreus Muitos Muitos medirão Naquele dia Senhor 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 Não profetizamos Nós em teu nome Jesus nunca Diz para essas pessoas Que eles não fizeram Eles fizeram isso Mas eles não eram salvos Eles profetizavam Eles falavam línguas Ele diz assim Em teu nome Não expulsamos demônios E em teu nome Não fizemos Muitas maravilhas Eles estão questionando Eles vão questionar Jesus Mas senhor Nós falávamos Assim com o endemoniado E o demônio Saia na hora Nós orávamos Pelo canceroso Ele diz Era curado Nós profetizávamos E as coisas Aconteciam Isso não quer dizer nada As cartomantes Também revelam As coisas As verdadeiras cartomantes Frutos da palavra Pelos frutos Os conhecereis Ele segue dizendo Jesus dizendo Então lhes direi abertamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Vós que praticais a iniquidade Aparte-se de mim Jesus não disse Que eles não fizeram Não, eles fizeram Porque se você vai ler Romanos 11 e 29 Diz que os dons de Deus São dados Sem arrependimento Ele deu os dons Salmo 68 Verso 18 Lá diz Que o senhor Subiu ao alto Levou o cativo O cativeiro Deu os dons aos homens E até para os rebeldes Para que o senhor Para que o senhor Habitasse no meio deles O senhor está lá Ele diz O senhor está aqui É verdade Só que não está neles Está ali Está abençoando Naqueles dias Vão pegar isso Como uma Uma garantia Um passaporte Mas eu fiz isto Me parece Tenho a impressão Que essas pessoas E aqui se trata De pregadores Estão enganando-se A si mesmo Porque eles oraram Por alguém A pessoa foi curada Eles acharam Que eles têm o mérito Porque eles deram Uma profecia E a profecia se cumpriu Virou a profeta Agora Balaão falava com Deus Profetizava Mas não conhecia A direção de Deus Mas ele segue dizendo O verso 24 Todo aquele Pois que escuta Essas minhas palavras E as pratica Assemealuei Ao homem prudente Que edificou Sua casa Sob a rocha Ouvir a palavra E praticar Desceu a chuva Correram os rios Assopraram os ventos E combateram Aquela casa E não caiu Porque estava Edificada Sob a rocha Aquele que ouve Essas minhas palavras E não as cumpre Comparaluei Ao homem insensato Que edificou A sua casa Sob a areia Desceu a chuva Correram os rios Assopraram os ventos Combateram aquela casa E caiu E foi grande A sua queda Qual foi o problema? Não era o material não O problema O problema era Onde estava firmado Como eu disse Uma fé revelada Fundamento Não lance outro fundamento É fé genuína Fé revelada Fé de Jesus Cristo É aí que você É aí que você realmente Vence Que você está firmado Agora A Bíblia fala Aqui está falando De receber o Espírito Santo No corpo Receber o Espírito Santo No espírito Mas a Bíblia fala Em Efésios 4 E 30 E diz ali Que Há um selo Aí é diferente Um selo É um produto Que foi Consumado Diz o profeta Selo Só se coloca Numa carta Depois que ela está Escrita Que ela foi Endereçada E ela é selada A última coisa Que você faz Assinou Tudo A última coisa É selar a carta Para ir ao seu destino O profeta diz Quando a obra Na sua vida É consumada Quando você passou Por muitíssimas provas É a Deus trabalhando contigo Deus cortando Deus eliminando Certas coisas Do mundo Então ele te sela Com o Espírito Santo Daquele momento em diante O seu desejo Está na lei do Senhor É Como disse Diz o salmista O meu prazer Está na lei do Senhor E nela Eu medito De dia e de noite Você não fica Meditando Você não fica Com o tempo todo Ali no celular Falando abobrinha Falando nada Escrevendo coisinha Quer, quer, quer Quer, quer Para lá Para cá Não Você Você realmente Não que você não pode Usar o celular Eu também uso É coisa séria Conversar coisas sérias É E há coisas Que eu nem falo Para o celular Eu tenho um irmão Agora Mandou uma mensagem Eu disse Perdão Não vou dizer nada Para ti Vamos conversar Pessoalmente Tem coisas Que eu não gosto Do celular Uma coisa assim Um recado Uma coisa assim Quando é uma coisa Mais séria Vamos sentar de frente Olhando bem Um para o outro E vamos conversar Isso aí Não fique me perguntando Assunto sério Doutrina E coisa lá Que eu não vou responder Quer? Venha sentar Vamos sentar Vamos conversar Daí Então veja O selo É para uma obra Consumada O profeta fez a comparação Quando ele trabalhava Na Já falei aqui esses dias Muitas vezes já falei Na linha férreo Carregando vagões E ele disse Que depois que eles Terminavam de carregar Os vagões Do trem Com as caixas Com os produtos Havia um carregado Um inspetor Que vinha Inspecionava o vagão Se tudo estava Bem acomodado Porque aquele vagão Ia fazer curva Aquele trem Ia subir morro Descer morro E se as coisas Não estivessem bem no lugar Ia cair e se estragar Se estava tudo Bem acomodado Ele Selava Colocava um lacre Na porta Ele selava Aquele vagão E dizia Essa carga Está endereçada Para tal lugar Tal cidade Lá Só lá Podia ser aberto Ninguém podia romper Aquele lacre A não ser Quando chegava No seu destino E dizia Para quem era Diz o profeta É isso que acontece Conosco Quando você Passou por muitas Provas A obra de Deus Foi consumada Em sua vida Ele te sela E você tem Um destino Cada dia Você está viajando Para lá Você está indo Você está caminhando Pode chover Pode ventar Pode estar bem empregado Pode estar desempregado Pode estar com dificuldade Pode estar doente Mas você está viajando Para lá Nada te interrompe Nada faz você parar Você não veio para a igreja Para fazer uma aventura Não Você está ali Porque você creu No Senhor Jesus Cristo Você aceitou a salvação Que é em Cristo Não é? Mas deixa eu ler um pouquinho Eu estou com a mensagem Tratando Tratando fazer um serviço Para Deus Sem ser da sua vontade O melhor Tentando Esse aqui é Tentando fazer um serviço Para Deus Sem ser da sua vontade Quer dizer Já pensou Que coisa triste A pessoa trabalha Trabalha Fazendo um serviço Para Deus Se sacrifica Como disse Paulo Pode dar tudo Que eu tenho Para os povos Pensando que estou fazendo E Deus não aceitou aquilo Porque não foi por amor Está fazendo aquilo Pensando que está comprando o céu Não O céu já está pago É de graça Você só tem que crer E aceitar Amém? Aqui no parágrafo 30 Ele diz É o que eu estava tentando Dizer ontem à noite Esse Espírito Pode ser batizado Dentro Desse Espírito Santo Quer dizer Do Espírito com letra maiúscula E ainda assim Não ser cristão Não ser cristão Porque ser cristão É nascer de novo E ser selado na alma Essas bênçãos Irmãos Ser batizado no Espírito Santo No corpo e no Espírito É Pessoa Receber bênção do corpo Dar testemunho Como essas pessoas Muitas vezes dão Aí nas denominações Ou Deus me deu Isso É verdade Deus deu Ou então A pessoa se alegrar Profetizar Tanta coisa Ter dons espirituais E não ter revelação Da palavra Na alma Porque a profeta diz Na alma Só há uma avenida Você só pode ter ali Fé ou dúvida Você não pode ter as duas coisas Você não pode ter fé e dúvida Você tem que ter uma ou outra Você não pode dizer Que tem um pouco de fé Não Ou você tem fé Ou você tem dúvida Ou você crê Ou você não crê É Na mente A pessoa recebe algo E ela fica ali Analisando Diz Oh, tá bom Isso é maravilhoso Próximo culto Ela ouve alguma coisa Que ela não gosta Diz Ah, eu acho que isso aí Não tá bom Porque não foi revelação Ou então Fica ali um ano Dois anos E depois Diz Não Não Tá Vai embora Porque ela nunca recebeu Revelação Ela recebeu Um e tinha tido Um entendimento Mas depois veio outra coisa E apagou aquilo Agora Quando é uma revelação Isso é diferente Então ele segue dizendo Receber Esse Espírito O seu Ele tá falando Espírito com letra minúscula E depois o Espírito Com letra maiúscula Esse Espírito seu Ser batizado dentro Do Espírito Santo É E não ser cristão Está vendo Ele disse Você está vivendo Diretamente a mesma vida Mas os frutos Que Produzem Dizem o que você é Os frutos que produzem Dizem o que você é Está vendo Isso mesmo E ele repete Está vendo Eles podem Melhor Eles Eles podem realizar Todos os sinais Todos os sinais Não só alguns Todos Orar pelos enfermos Curar os enfermos Abrir os olhos Expulsar demônios E fazer todas essas coisas Vivendo diretamente Da mesma vida Que está ali Mas ainda assim É um limão Você falou daquele enxerto Daquela Aquela fruta cítrica lá Com sete tipos de enxerto Cada um produzindo seu fruto Ainda assim Ele é um limão Está vendo Isso mesmo Os frutos Você conhecido Jesus disse Pelos frutos É o que nós acabamos de ler Não é? Você é conhecido Pelos frutos Que Deus nos ajude Seguindo na leitura Diz ele Todos Temos de fazer Nossas escolhas E fazer O melhor Que pudermos É uma escolha Que você faz Você não consegue Ir para os dois lados Ao mesmo tempo Diz o profeta Você não consegue Ir para o norte E para o sul Ao mesmo tempo Você está indo Para o sul Ou está indo para o norte Hoje nas rodovias Principalmente nessas rodovias federais Aí você vê Você está vindo nela Nas BR Está notado ali Sul Daí mesmo Às vezes Acontece Da pessoa se perder Você nota Para que lado Você está indo Ah não Mas eu tenho que ir para o sul Eu tenho que ir para o norte Então você não consegue Ir para os dois lados Ao mesmo tempo Ou você está indo Para o norte Ou está indo para o sul Para o leste Ou para o oeste Então Ele disse Você tem que fazer Uma escolha Porque isso Deus não vai fazer Por nós Ele te mostra O caminho Ele te mostra O caminho E você decide Se você quer andar Por esse caminho estreito Ou se você quer andar Pelo caminho largo Aleluia O caminho largo Conduz a morte O caminho da mentira Estava ouvindo agora mesmo A notícia Isso acontece toda hora Só como um exemplo Estava vendo De uma menina De uma jovem Que mentiu para o pai Mentiu para os pais Que iam em um determinado lugar Com outras amigas Mas ela foi Em uma determinada festa Lá Não sei aonde Num lugar lá Mas ela também Nem queria Companheiro das amigas Ela estava esperando Outro lá E saiu Fugindo Meio escondido Mentiu Que era o pai Que estava esperando Ela lá fora Para as amigas Não dizer nada E agora Já mais que uma semana Se não me engano Estão procurando Ela Talvez Acharam só o celular Já supondo Que estão esperando Achar o corpo dela Por quê? Porque ela Quis andar Pela mentira Sempre que a pessoa Faz a coisa errada Vai dar no lugar errado O caminho errado Te conduz Para o lugar errado Se você quer chegar No lugar certo Ande pelo caminho certo Jesus disse Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida Que é caminho certo É Jesus Que é vida É Jesus Tudo que é bom Está nele A Bíblia diz Que toda a boa dádiva Todo o dom perfeito Vem do pai das luzes Naquele que não há mudança Naquele que não há sombra De variação Já estou para encerrar Mas deixa eu Ler um pouquinho mais aqui Glória a Deus Aleluia Vamos ler aqui Só um pouquinho mais na frente aqui Eu estou saltando Não estou estudando toda a mensagem Estou tomando alguns parágrafos apenas Diz ele aqui Pessoas dizem Dizendo para o Mombrando Mombrando por que nós não podemos ter um avivamento Porque o Mombrando tinha dito Que o avivamento tinha terminado Veja quando ele pregou essa mensagem Ele pregou no dia 27 De novembro No dia do meu aniversário De 65 E no dia 18 Ele teve o acidente 18 do próximo mês Então Vinte e poucos dias Mas ele tinha dito já várias vezes Que o avivamento tinha terminado Agora não entenda mal Quando o Mombrando disse que o avivamento terminou Ele não disse que nós não devemos ser avivados Porque você vai ver Sempre dizendo que nós devemos ser avivados O avivamento que ele está falando Deus mandou um avivamento Uma mensagem para aquela era Quer dizer Não há outra mensagem O que ele está dizendo Não vai vir outra mensagem Não vai vir outro mensageiro É esta Eu estava caminhando hoje Andando na rua E estava pensando isso Porque o Mombrando está dizendo Que nós não devemos ser avivados Alguém disse Não O Mombrando já disse que terminou o avivamento Não Terminou o avivamento Por quê? Quando o avivamento de Lutero morreu Veio o de Wesley Quando o de Wesley morreu Veio os pentecostais E no final da era pentecostal Veio o avivamento A mensagem A palavra Não tem outro Você me entendeu? Então não há outro Então Alguém disse Irmão Brana Por que não podemos ter um avivamento? Ele diz aqui Deus é soberano Primeiro queremos Queremos entender isto As pessoas As pessoas hoje Estão querendo saber Por que não podemos ter Um reavivamento? Vocês creem Que Deus é soberano? O profeta pergunta A Bíblia fala dessa maneira Deus é soberano Porque as pessoas olhavam Eu imagino Os crentes da mensagem mesmo Irmão Brana ficou Pregando, pregando Anos e anos Pelo menos 10 anos Ao redor do mundo Viajando direto Saindo da África Indo para a Índia Saindo para as Oceanias Para outro lugar E viajando, viajando, viajando De repente Irmão Brana volta para casa Irmão Brana diz assim É, eu acho que eu vou Ver se eu arrumo um serviço Com o irmão aí Vou ver se o meu amigo Lá na prefeitura Me dá o serviço lá Eu tinha antes De guarda florestal Um homem que pregou Para 500 mil pessoas Veja a humildade Irmão Brana Ah, que coisa Todo mundo decepcionou Com o irmão Brana Os grandes pregando Está vendo? Ele desistiu Ah, não pode Como é que pode? Porque agora era tempo De receber a palavra Até ali estavam vendo Grandes milagres Agora era tempo De receber a palavra A mensagem Propriamente dita Passou a ser solidificada No coração do eleito Dali para cá A partir do irmão Brana Começou a mover As pessoas começaram a examinar Cinco anos depois disso Eu estava com a mensagem Nas minhas mãos E nem sabia ler direito No ano 70 Então aí começou Deus, algum aqui Outro ali Pega outro aqui E as pessoas começaram A receber a mensagem Porque até ali Eles queriam O que? Eles queriam Um curador divino Eles queriam Um homem que pregava E num culto só 30 mil Aceitavam a Cristo Cego Tinha recebido a visão E para ali Tinha andado E tanta coisa É isso que eles queriam Esse que é o avivamento Agora é tempo De receber a palavra O avivamento Já tinha vindo E ele segue E ele segue dizendo Como Estava discutindo Com um grupo De ótimos amigos Ele disse É um grupo De ótimos amigos Irmãos Batista Disseram Irmão Brana Só poderemos ter Reavivamento Quando tomarmos a palavra Palavra por palavra Página por página Letra por letra E eu disse Eu creio também Página por página E ele disse Mas temos de encontrar A interpretação Do grego Da palavra Do grego O que diz lá no grego E aí o irmão Brana Segue dizendo Ele disse Olha Quando Jesus Veio aqui Eles eram Bem letrados Bem formados No grego E no hebraico E tudo E não viram Jesus Então o profeta Diz Esse avivamento Não é A letra em si A letra te informa Mas é a revelação Da letra É quando você Tem a revelação Ele segue Prossegue aqui Dizendo Glórias a Deus Ele diz aqui É Deixe que o espírito Caia Em uma cidade E os homens Não conseguirão Trabalhar As mulheres Não conseguirão Lavar os pratos A criada Não conseguirá Arrumar a cama Gritando E chorando Com as mãos Para o alto Isto é Reavamento Esse Esse está Na vontade de Deus Esse é Reavamento Ele disse Que quando A dona da casa Nem se preocupa Em lavar os pratos Ela quer adorar a Deus Não estou falando Em relaxamento Não Estou falando Que ela Está tão envolvida No Espírito Santo Que ela não está Preocupada com Coisa lá Que é adorar a Deus O profeta Está com as mãos Para o alto O tempo todo Louvando a Deus Outra não consegue Nem arrumar a casa A cama E tanto vontade De adorar a Deus Feliz Esse obviamente É quando a revelação Desce na pessoa Então o profeta Diz Isso não é Letra Sobre letra E mais isso E mais aquilo Não É quando o Espírito Santo Vem na alma Dessa pessoa Vê Vou encerrar com isso aqui Então diz ele Diz ele aqui Isto é soberano Isto é o que Deus faz Somente ele tem Direito de enviar Um reavivamento E é o que ele fez Em cada era Não reunir mecânica É rogar Para Deus enviar A dinâmica E ele repete A dinâmica Poder Fazer incendiar Você vê pessoas Com a cabeça Cheia De letra E são mundanos Vivem nas coisas do mundo Eu estava escutando Esses dias Um determinado programa Que tem Que eles fazem Entre Eles colocam dois Pastores Um de um lado Um com uma ideia Outro com outra E eu vi Um jovem ministro Teólogo E Ele estava defendendo Aquilo que realmente De acordo com o que nós cremos Ele é um batista Ele estava dizendo Provando pela Bíblia Que quem falou Com Com a feiticeira Lá Com a cartomante De Andor Lá Com o praçaú Foi Samuel Porque a Bíblia diz que foi Mombrando vem Confirma que foi E o outro Diz que não Que era um demônio Mas a Bíblia em lugar nenhum Diz que era um demônio Mas eu admirei aquele rapaz Era um rapaz novo Mas ele Corria a Bíblia Para lá e para cá E provou Para o outro Que realmente Era o Espírito Samuel Era Samuel Que apareceu E eu até Olhei Mas eu vi que o programa Dez não é ao vivo Pensei de mandar uma mensagem Dizendo assim O profeta disse Que naquele tempo A feiticeira Podia chamar o Espírito Mesmo de um santo Porque ele não estava redimido Ele estava apenas Coberto com sangue E animais Hoje não Hoje não pode chamar o Espírito Se disser É mentira É um demônio mentiroso Pode até O profeta disse Espírito dos perdidos Estão por aí Solto por aí Porque viviam Sob influência de demônio E continuam Sob influência de demônio Mas o Espírito De um santo Não Ele está lá Na sexta dimensão Descansando Ninguém vai chamar ele lá Só o senhor Na hora da ressurreição Para receber o corpo Então ele disse Não é reunir a mecânica É reunir É rogar a Deus Para que envie a dinâmica Ele somente Revela a sua palavra No predestinado Ele até não diz aqui Para o predestinado No predestinado Eu creio que Está bem colocada certo Não é Não é apenas Para o predestinado Mas no Em outras palavras A revelação está em você Você Sua vida Seu testemunho É a revelação de Deus É Sua maneira de viver Caminhar É a revelação de Deus E ele diz Ele somente Revela a sua palavra No predestinado Agora É uma palavra Ruim Para se usar Em público A pessoa não entende As pessoas entendem Que predestinado É como se Deus Rejeitasse um E aceitasse o outro Não Deus conhece Que os são seus Você vai ver lá Em 2 Timóteo 2 19 Diz Deus conhece Os que são seus E qualquer Que profere O nome de Cristo Aparta-se Na iniquidade Deus sabe Quem é quem É É como uma mãe Ou um pai Que vai buscar Seus filhos na escola Está cheio de criança Lá Mas ele não traz tudo Para a casa dele Ele sabe Quem é o seu Hã? É assim que Deus Faz Diz o irmão Brana Tem Aqui tem Mulheres Maravilhosas Mas quando eu for Embora Só levo uma Minha esposa Assim Cristo Vai fazer Ele não vem Buscar todo mundo Tem igrejas Maravilhosas Pessoas maravilhosas Mas tem uma Noiva de Cristo Que ele Dá a revelação Neles A revelação Está dentro Deles Amém? Então ele disse É uma palavra Meia difícil Para falar em público Especialmente Quando temos Multidões mistas Entre Armenianos E calvinistas E os Creio que Os calvinistas Ou os almenianos Agora eu me confundi Aqui Um deles Crê na segurança eterna Uma vez salvo Salvo para sempre O profeta diz Você vai tanto na graça Que cai em desgraça Mas o outro Crê que Diferente Totalmente Que Deus Pode salvar Qualquer um Deus salva os céus Jesus disse Eu vim buscar e salvar Os que se haviam perdido As minhas ovelhas Nem todas É que aí vem a questão Nem todo mundo É ovelha de Deus Não é? Vê? Então diz ele aqui É Agora Eu não Eu tenho Pedido para vocês Não pensarem Que eu Eu sei tudo Mas Ambos Estão errados Tanto os calvinistas Como os armenianos Conforme a escritura Graça É o que Deus Fez por mim Obras É o que eu faço Para Deus O outro Crê Se é por graça Eu posso viver Qualquer tipo de vida Não Graça É o que ele fez Para mim Obra É o que eu faço Por isso Você encontra Paulo dizendo Que somos salvos Exclusivamente Pela graça E você vai encontrar Tiago Dizendo Que sem obras Estamos perdidos A nossa fé A fé sem obra É vã Porque a fé Produz obra É É Efésios 2 e 8 Diz que nós Fomos Não somos salvos Pelas obras Mas fomos criados Em Cristo Para viver Nas boas obras Aleluia Veja Então Deus nos ajude Vamos ficar aqui Já falei demais Não é É Mas eu soube Que o Alessandro Falou mais do que eu No domingo Eu não assisti o culto Não é Mas Liguei para minha esposa Era meio dia Ainda estamos na igreja Mas está bom Estava bom então Não é Estava bom Vamos nos colocar de pé E vamos Cantar de novo Sobrinho e graça E vamos orar O Senhor Não vamos cantar Sobrinho e graça Vamos cantar o hino É Cantar o hino 266 Caminho é estreito É Já que falamos Do caminho estreito É O caminho é estreito Mas eu vou caminhando O Senhor A vinda de Cristo Ele virá Ele virá em breve Ele virá em breve Levará os remidos Lá no céu Há riquezas Que o mundo não tem Ele virá em breve E ali viveremos Para sempre Amém O seu santo evangelho Eu vou anunciando Sua vinda gloriosa Eu estou esperando Eu estou esperando Eu estou esperando Passa o céu Passa a terra Passam as nuvens E o mar Mas as suas palavras Nunca hão de passar É Jesus É Jesus O meu mestre querido Ele virá em breve Levará os remidos Lá no céu Há riquezas Que o mundo não tem E ali viveremos Para sempre Amém Tem a luta A prova E a tribulação Mas eu tenho Jesus Ele é o meu guardião O mar se agita Pra canoa virar Mas quem tem Jesus Cristo Tem em quem confiar É Jesus É Jesus É Jesus O meu mestre querido Ele virá em breve Levará os remidos Lá no céu Há riquezas Que o mundo não tem E ali viveremos Para sempre Amém Vamos orar ao Senhor Se temos Jesus Se Ele está em nós Se essa revelação Desceu a nossa alma Então nós temos segurança Vamos orar ao Senhor Pai Celestial Graças te damos Por esse momento Que falamos a tua palavra Agradecemos Porque o teu Espírito Tem nos abençoado Nos ajudado nessa noite Ao ler a tua palavra Senhor Senhor permita Permita que essas coisas Realmente estejam Em cada um E tenha entendimento Que não é apenas Porque Deus nos abençoa Mas porque nós temos Da alma A revelação do Senhor E nela nós estamos seguros Pai Santo Oramos por cada um Pedimos tua bênção Oh Pai Pedimos que o Senhor Abençoe a cada um Dos teus filhos Abençoe as reuniões Desse final de semana Amanhã Domingo Tudo entregamos Nas tuas mãos Que o grande Espírito Santo Siga nos conduzindo Pai E guiando Em tua perfeita vontade É a nossa oração Pai Dizemos Obrigado por tudo No nome de Jesus E para a sua glória Pai Em nome De nosso Salvador Jesus Cristo Que o Senhor Os abençoe